Vermiculita anicóis cruzados. Estamos trabalhando com a objetiva de menor aumento de duas e meia vezes e usando um pouco do zoom da máquina. Na imagem, ainda anicóis descruzados, temos um biotita xisto com as micas alinhadas e apresentando um pleucruísmo ainda relativamente forte. Anicóis cruzados, temos esta imagem aqui. Os grãos de quartzo e de feldspato apresentam cores de interferência entre cinza e branco e as micas biotitas apresentam nesta posição aqui a sua cor de interferência. Nós podemos observar que esta cor não é mais aquela cor forte, típica das biotitas, onde nós temos uma mistura de cores amarelas e verdes e vermelhas e azuis, mas temos aqui uma cor padrão castanha, alguma coisa mais fraca. É um amarelo mais desmaiado, digamos assim, com um discreto tom de cinza. Então esse é um primeiro indício de que estas biotitas já estão alteradas para vermiculita, que é um nome genérico para minerais formados por alteração intempérica ou por hidrotermalismo a partir de micabiotita ou micaflogopita. Observando com a objetiva de médio aumento de dez vezes, nós temos esta imagem aqui. Podemos ver nitidamente que a cor é uma cor mais fraca, não tem aquelas tonalidades amarelas e azuis e vermelhas e outras, típica da biotita. Tem um tom de cinza bem definido e a extinção, podemos observar aqui, não é mais aquela extinção mosqueada, em inglês chamada bird's eye, olho de pássaro, que a biotita apresenta. Então realmente trata-se aqui de vermiculita, uma biotita alterada, que é um mineral industrial importante com uma série de aplicações diferentes. Então a extinção é bem preta, é bem uniforme, não tem mais aquelas luminosidades espalhadas, que é típico da extinção mosqueada das micas inalteradas. Em alguns casos nós temos nessas micas ainda a clivagem aberta, o que não é tão fácil de achar, mas os planos de clivagem estão abertos, porque a mica fica hidratada, se torna vermiculita. E a vermiculita é um desses minerais que passa despercebido, que passa ignorado pela maioria dos livros de mineralogia. Não tratam de vermiculita, aliás nem os livros que tratam de argilominerais abordam a vermiculita. Então se passa o curso inteiro olhando para o microscópio e nunca se viu uma vermiculita de forma consciente. Mas vermiculita deve ser bastante comum, basta que nós tenhamos uma rocha com biotitas alteradas, apresentando essas características, cores mais fracas e a extinção não mais mosqueada. Aí nós temos a vermiculita. E aí E aí E aí Obrigado.